O magnata Roman Abramovich deve ter ficado envaidecido, retratado na figura de dono da revista Playboy, ao lado de suas, hum, coelhinhas. Mas será que Felipão, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez e outros, que também passaram pelo comando do Chelsea, curtiram a sua homenagem? E o que dizer do presidente da FIFA, que aparece como um dançarino sexy, desfrutando de um coquetel na taça da Copa do Mundo, no modelito ultra-fashion. Camisa cor-de-rosa e meia-soquete. Será que Cristiano Ronaldo bateria a continência para ele de novo? Já Platini, acostumado ao glamour do Moulin Rouge, deve ter levado na boa sua caracterização como a extravagante cantora Cher. Menos glamuroso surge Arsene Wenger, técnico do Arsenal, observado por um Thierry Henry de um olhar enigmático, na cena mais conhecida de toda a história do cinema. Marilyn Monroe sobre o respirador do metrô de Nova York e, claro, o seu vestido esvoaçante. Mas vem cá, a original é muito melhor, não?